Eu sou Tiago Quiroga, professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Hoje estarei entrevistando o professor Antônio Canelas Rubim, da Universidade Federal da Bahia. A entrevista ocorre em meio a um conjunto de iniciativas do Centro Internacional de Semiótica e Comunicação, o Siseco, que em função da impossibilidade de realizar o seu encontro anual, optou então por fazer esse conjunto de entrevistas com o tema pandemias e a produção de sentidos. E a gente, a partir de agora, começa a pensar essa questão da pandemia. Hoje chegamos a 7, 8 meses da pandemia e vamos tentar avançar nesse desafio que é tentar dar conta, minimamente, de compreender esse momento que nós vivemos no Brasil e no mundo. Nós vamos entrevistar agora o professor Albino, que é pesquisador 1A do CNPq. O professor Albino foi secretário de Cultura do Estado da Bahia, é atualmente professor da Universidade Federal da Bahia, trabalha no âmbito de políticas culturais, também tem uma larga tradição e uma história nos estudos de mídia e políticas, mídia e eleição. Atualmente o professor Albino está vinculado ao Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura e tem também estado à frente dos encontros anuais que envolvem também os estudos multidisciplinares em cultura. Nós falaremos sobre isso ao longo da nossa conversa de hoje. Eu queria, desde já, Albino, agradecer imensamente a sua presença, dizer que ela engrandece muito esse conjunto de entrevistas que nós temos realizado no âmbito do SISECO. Desde já, então, muito obrigado e vamos, então, iniciar essa reflexão que tem, vamos dizer assim, como mote inicial, essa compreensão, pandemias e a produção de sentidos. Quer dizer, como é que a gente poderia pensar esse momento aí da pandemia no conjunto de aspectos que envolvendo, especialmente a comunicação e a sociabilidade, a comunicação e a cultura. Então, inicialmente eu queria te perguntar como é que você vê esse momento, especialmente a partir, ou pelo menos inicialmente, a partir desse prisma da sociabilidade. Quer dizer, como é que a pandemia hoje, ela, digamos assim, tem um impacto muito grande nisso que é um tema tão caro, especialmente se a gente pensar em termos de heranças modernas, que nós tivemos, ou temos, vamos dizer assim, como ganhos da modernidade. Seria essa a primeira questão que eu gostaria de te colocar. Tiago, eu queria primeiro agradecer o convite do SISECO, o convite de Fausto, meu grande amigo Fausto Neto, Faustinho, como nós chamamos, dizer que é muito agradável estar participando dessa atividade do SISECO. E vejam, como é que nós podemos pensar esse tempo que nós estamos vivendo? São tempos inesperados de um lado, tempos muito doloridos de outro lado, tempos que, no caso brasileiro, ainda são mais dramáticos. Eles são dramáticos em termos internacionais, obviamente, que era uma pandemia que matou já a quantidade de pessoas que matou, que realmente paralisou o mundo. É impressionante isso, e algumas imagens são marcantes desse 2020, de parar do mundo, as cidades pararem tudo isso, quer dizer, coisa que não tinha acontecido, algo forte. E no Brasil, eu sempre digo o seguinte, nós conjugamos todo esse drama, essa vida dramática, essa experiência dramática da pandemia com o pandemônio que tomou conta do país. Quer dizer, de um lado, uma crise econômica, que anterior, inclusive, à pandemia, não pode se derivar à crise econômica da pandemia, é uma crise moral, uma crise ética e moral, uma crise com milícias governando o país, governando estados, é uma crise política, é uma crise cultural, cultura sendo absolutamente atingida, agredida, área de audiovisual, todas as áreas da cultura, censura voltando, as universidades sendo agredidas também, então é uma situação, a junção entre a pandemia e o pandemônio é a nossa realidade hoje. Então, muito complicado viver essa experiência, pensar nessa experiência. Inclusive, eu terminei escrevendo esse texto sobre a questão da sociabilidade, muito a partir da seguinte questão, várias pessoas me convidaram para participar de algumas lives e sempre era assim, não, como será o mundo depois da pandemia? Aí eu dizia, olha, eu não sei, porque tem aqueles que são muito otimistas, que acham que a solidariedade vai imperar, que vai acontecer isso, vai acontecer isso, outros acham que o desastre total, a exploração aumentará em tudo, e eu digo assim, olha, eu acho que a gente tem uma capacidade muito limitada de previsão. E no Brasil é mais grave ainda, porque como nós, desde o golpe de 16, as instituições estão sendo destruídas, fragilizadas imensamente, a democracia se perdeu, a dificuldade de prever é muito maior, porque eu posso ter previsão quando eu tenho algumas instituições mais ou menos definidas, funcionando, então eu tenho um leque de possibilidade de ir aqui ou ali, quer dizer, um balizamento dessas possibilidades sem instituições, sem práticas rotinas sociais e políticas é impossível, quer dizer, estamos numa situação meio de vale tudo, porque não temos institucionalidade funcionando, coisas desse tipo, regras bem definidas. Então, a partir disso, eu digo, olha, a única coisa que eu posso realmente dizer, e isso eu tenho uma certa convicção, do que será o mundo, o mundo, nós vamos ter uma presença cada vez mais forte dessa dimensão virtual, porque essa dimensão virtual na pandemia, ela foi exercitada por uma quantidade enorme de pessoas que não exercitavam, ela existia, as tecnologias para isso existiam, alguns setores lidavam com essas tecnologias, mas era algo muito restrito, e a pandemia obrigou, na verdade, a uma disseminação dessas tecnologias, como nós estamos fazendo agora, uma entrevista virtual, as famílias que ficaram restritas, sem conexão com os outros membros da família, começaram a fazer reuniões virtuais, o trabalho virou trabalho remoto, em muitas áreas, o ensino, às vezes, virou ensino remoto, ensino à distância, então foi disseminando isso na sociedade de tal maneira que a sociedade pós-pandemia, que nós não sabemos ainda quando será, essa sociedade pós-pandemia não vai ter retorno a isso, quer dizer, vai se consolidar uma presença muito mais forte desses espaços virtuais, eu não gosto muito da expressão espaços virtuais, porque sempre tem aquela ideia de que o virtual não é tão preciso, tão importante, tão fundamental, tão significativo, como o real, mas o virtual, ele é a realidade que nós temos, ele é tão real quanto aquilo que nós antigamente chamamos de realidade, ele faz parte da realidade, ele não tem, a palavra virtual tem um defeito nesse sentido, então vejam, essa é a ideia básica, então eu fui começar a desenvolver esse texto e me veio na cabeça um outro texto que eu tinha escrito no início dos anos, final dos anos 90 e início dos anos 2000, que era um texto que eu falava exatamente que nós tínhamos uma sociabilidade moderna e que nós ali estávamos na perspectiva de passar uma sociabilidade contemporânea, e a distinção que eu fazia entre essas duas sociabilidades era a seguinte, assim, grosso modo, super sintetizando, lá no texto é mais sofisticado isso, o raciocínio, mas aqui eu vou tentar, veja, a modernidade, ela criou um tipo de sociabilidade muito marcada em cima de espaços geográficos, de convivências, convivências, vivências em presença, e isso é nítido em vários campos, eu até desenvolvi isso muito por conta naquele momento eu estudava muito política, estava estudando mídia e política, como você falou, e aí veja, se a gente pensar a política que nasce na modernidade, que é a retomada daquela política da Grécia Antiga, mas é retomada em outros termos, quer dizer, a ideia de cidadania moderna não é a ideia de cidadania grega, a cidadania grega é para alguns, a cidadania moderna em princípio, formalmente, é para todos, formalmente, não quer dizer que na realidade seja, então veja, essa, se a gente pensar todas as modalidades da política que vão se forjando na modernidade, todas elas têm uma forte incidência convivencial, presencial, geográfica, a gente pensar o parlamento, a gente pensar a barricada, a gente pensar os comissos, a gente pensar as passeatas, quer dizer, tudo isso são espaços físicos, onde a ação política se dá, eu estou pegando o exemplo da política que foi o que eu estudei naquele momento lá, então, essa é a sociabilidade, mas isso não é, não está restrito à política, essa sociabilidade alcança todas as relações sociais, vamos dizer assim, e isso é um ganho grande, é um espaço público que se constitui, com todas as vantagens e mazelas, as contradições, como é própria de uma sociedade que nós vivemos. Então, veja, eu já, naquele momento, já tinha discutido um pouco que essa, a política que estava se fazendo naquele momento já não era bem essa política, porque cada vez mais a política passava pelos chamados espaços virtuais, passava pela tela, passava naquele momento muito pelos grandes meios, pela televisão, pela rádio, pelos jornais, começava a passar, porque lembrar que a internet é dos anos 90, então, começava a passar pela internet, mas começava, era bem o início mesmo, não era marcado, mas você tinha já um espaço que não era mais espaço convivencial, que eu chamei do espaço da telerealidade, falei da telepolítica, naquele momento, quer dizer, já, e essa política se adaptando a esse novo espaço, ela tinha certo mal-estar, porque não era o lugar próprio onde ela foi constituída, ela foi constituída pelos espaços de convivência, convivenciais, geográficos, e ali já não era, então, havia um mal-estar ali, inicial, então, e eu digo, não, a sociabilidade contemporânea será uma sociabilidade que vai conjugar de maneira ímpa na história da humanidade, os espaços geográficos com os espaços virtuais, e vai conjugar de uma maneira cada vez mais imbricada, isso é fortíssimo nas grandes cidades, nas metrópoles internacionais, isso é muito mais frágil em uma pequena cidade do interior lá isolada, mas a tendência é que essas coisas se articulem cada vez mais, então, nós temos hoje um tipo de vivência de sociabilidade que é essa sociabilidade contemporânea, e conjuga convivência com televivência, conjuga o tempo todo uma mesclagem dessas duas coisas, eu digo assim, essa é a experiência por excelência de sociabilidade contemporânea, diferente, portanto, da sociabilidade moderna, então, eu escrevi esse texto sobre a pandemia a partir desses pressupostos, e aí, o que é que cabe analisar? Cabe analisar o espaço, a hipervalorização do espaço privado, porque o espaço público geográfico está interditado pela pandemia, pela quarentena, então, você tem uma hiperampliação do espaço privado, de outro lado, tem uma restrição do espaço público, mas o espaço público que é convivencial, e tem uma ampliação grande desse espaço virtual, porque ele vai fazer as conexões que o espaço público presencial, convivencial, deixou de fazer, e em escala muito maior, então, essa que é, eu digo assim, portanto, nós estamos passando de forma acelerada durante a pandemia, da sociabilidade moderna para a sociedade mais contemporânea, com todos os senões que isso possa ter, então, a ideia é um pouco por aí, sabe, Tiago? Sim, eu queria retomar com você, Albino, uma questão que me parece chave na sua trajetória, que é justamente esse embricamento, vamos dizer assim, entre cultura e política, né, me lembrei agora aqui, um livro, se não me engano, publicado em 1985, do Habermas, chamado A Nova Obscuridade, quando ele vai mostrar o crescimento, justamente, desse obscurantismo, na Alemanha e Estados Unidos, e ele dizia que ali surgiu o neoconservadorismo da cultura diferente do conservadorismo antigo, porque ele se articulava com o que havia de mais radical em termos de liberalismo econômico, ou o que ele chama de modernização social, e ao mesmo tempo, com uma crítica ao que era, a todos os ganhos culturais da modernidade, né, então, a questão, vai dizer o A, mas é, que esse neoconservadorismo vai fazer uma crítica, né, a todos esses ganhos que a modernidade produziu, incluindo aí a própria democracia, o espaço público, né, quer dizer, e me parece que agora, no Brasil, né, e aí eu retomo, então, o aspecto que você mencionava do Brasil, quando você fala dessa dupla pandemia, né, acho que você usou esse termo, mas para dizer que, no fundo, se repete um pouco esse processo, na medida em que há uma certa tendência de querer pregar aquilo que seria pré-moderno, né, eu adquirir um retorno pré-moderno, então, por exemplo, a volta desses valores da família, da igreja, da pátria, enfim, e sobretudo colocando esses ganhos culturais como as causas do mal-estar econômico, né, então, é como que houvesse aí uma agudização, né, desses ganhos, né, culturais e políticos, né, e sobretudo colocando eles como causas da crise econômica, o que é, na verdade, uma proposição para ser analisada, né, e a gente sabe que então que esse movimento também é resultado, né, de um crescente ressentimento na política, né, e que faz da cultura o seu alvo, né, então, como é que você vê esse crescente, essa crescente, vamos dizer assim, eu não diria criminalização da cultura, mas é uma, há uma certa estigmatização, né, da cultura, dos ganhos culturais, né, que nós tivemos na modernidade, no contexto da própria pandemia, né, quer dizer, eu gostaria de retomar depois a questão da virtualidade, mas eu não deixaria de fazer essa referência porque eu acho que isso também me parece que é central na sua análise, né. Veja, nós estamos vivendo um momento que eu acho que é muito complicado, porque de um lado você tem, eu gosto muito e acho que um dos textos mais importantes do século XX foi a dialética do iluminismo, na dialética do iluminismo, o Hockheim e a Dorne, eles fundamentalmente fazem uma crítica à razão, quer dizer, a razão que nasce para desbancar o mito, ela paulatinamente vai se tornando ela um mito, né, a razão pode tudo, a razão toda poderosa. Então, nós temos uma crítica à razão que eu acho que é uma crítica racional, de instituir a razão desse superpoder, de estar acima de tudo, o discurso científico como grande a grande verdade, né, e que subordina todos os outros saberes, quer dizer, eu acho que tem essa crítica, eu acho que é superprocedente. Agora, tem ao lado dessa crítica uma crítica irracional à razão, uma crítica que vai contra exatamente a modernidade, quer dizer, essa crítica aqui, ela faz uma crítica à modernidade, mas não para voltar para trás, mas para ir para adiante. A modernidade se calcou, se organizou a partir de uma razão, de uma lógica, de uma razão instrumental, né, a razão se tornou cada vez mais instrumental e, portanto, temos de corrigir isso, mas sem abrir mão de uma série de ganhos que a modernidade trouxe, como a democracia, como determinados valores civilizatórios, ainda que muitos dos absurdos fossem feitos, muitas vezes, em nome da civilização, né, quer dizer, você tem extermínio de populações inteiras em nome da nós somos um país civilizado, vamos civilizar os bárbaros e tomar matar os bárbaros a fazer barbaridade, né, então tem desse lado, então tem de ter uma crítica a isso, mas de outro lado, não uma crítica irracional, e o que esses movimentos predominantemente trabalham são movimentos irracionais, eu fico impressionado quando as pessoas ficam dizendo assim, ah, mas fico fazendo determinadas críticas, inclusive ao nosso presidente, né, ah, mas que ele não tem argumento, ele mente, a questão é o seguinte, esses setores de extrema direita, eles não têm nenhum compromisso com esse discurso, inclusive, com a lógica do discurso, com a argumentação, com buscar convencer o outro, eles não têm nenhum compromisso com isso, quer dizer, eu até escrevi um texto recentemente sobre essa questão da guerra cultural, eu digo, olha, eles fazem a guerra cultural, o que é que caracteriza a guerra cultural que eles fazem, o que eles propõem, a guerra é para destruir o outro, eu acho que uma coisa, uma coisa é você pensar assim, a partir de Gramsci, por exemplo, que temos uma disputa cultural, mas a disputa cultural não é para destruir o outro, é para vencer o outro, respeitando o outro enquanto adversário, né, essa questão que você tem de preservar o adversário, tem de respeitar o adversário, discordando dele, é fundamental a democracia, não é isso que a guerra cultural propõe, é a destruição, quer dizer, é você utilizar determinados expedientes culturais para depois, primeiro violência simbólica, depois violência física, que é para destruir o outro, é a lógica fascista, é o que os fascistas fizeram, né, então a retomada e esse tipo de pensamento tem nenhum compromisso com grandes valores da modernidade, muito pelo contrário, eles têm ódio a determinados valores da modernidade, aqueles valores mais democráticos, aqueles valores que pregavam determinadas civilidades, que pregavam uma área que prega o respeito à alteridade, que pensa a questão da diversidade cultural, o respeito à diversidade cultural, a promoção da diversidade, mesmo o multiculturalismo com todos os seus problemas que tem, mas, então veja, é um pensamento, agora, a questão para mim, Tiago, que eu acho cada vez mais preocupante é como isso se casa com o neoliberalismo, eu desconfio e estou cada vez mais convencido que o neoliberalismo não tem condição de ser articulado com o pensamento democrático, em determinado momento a dominação burguesa se fez com uma certa negociação com o pensamento democrático, não porque eles fossem tão democráticos, mas as circunstâncias sociais implicavam nisso, então você teve o estado de bem-estar social, por exemplo, que você tem uma série de concessões, tem uma série de direitos, tem uma série de deveres, tem uma certa civilidade de convivência entre as populações, tem ganhos, claro, o capital continua sendo hegemônico, mas isso acabou, eu acho que no neoliberalismo é impressionante que a concentração cada vez maior, a violência cada vez maior, a pobreza cada vez maior, então como é que uma base econômica dessa vai ter um diálogo, uma interlocução com a democracia, eu acho que o surgimento desse discurso que você fala autoritário, esse discurso anti-moderno, tem a ver com um predomínio do neoliberalismo cada vez mais forte que o mundo, eu acho que é uma relação entre uma coisa e outra, e lembrando, eu gosto sempre de lembrar, só para terminar, uma coisa, o liberalismo no seu início, porque a gente confunde muitas vezes, liberalismo e democracia, o liberalismo no seu início não tinha nada a ver com a democracia, muito pelo contrário, se contrapõe ao pensamento democrático, quais são as primeiras eleições, por exemplo, que acontecem, porque muita gente não, a burguesia, tem gente que diz, ah, a democracia burguesa, eu acho que é um absurdo você falar em democracia burguesa, porque no início, as primeiras eleições, só votava quem era proprietário, só quem tinha propriedade, tinha independência para votar como sem independente, então os outros que não tinham propriedade não podiam votar, depois isso foi mudando, quem tem uma renda X pode votar, até que os trabalhadores se mobilizaram para o sufragio universal, até que as mulheres se mobilizaram para o sufragio universal feminino também, quer dizer, isso são conquistas, então lá no início o liberalismo ele não convive bem com a democracia, depois ele vai aceitando essa convivência democrática, eu tenho para mim que o neoliberalismo não tem possibilidade de convivência, porque uma proposta que não é uma proposta apenas econômica, mas é uma concepção de mundo que eles têm, uma concepção de mundo que na verdade é da ampliação imensa das desigualdades sociais, da concentração de renda cada vez mais gigantesca, é difícil que isso concilie com uma perspectiva democrática de sociedade, né? Sim, eu faria uma pergunta ainda vinculada ao tema da política, mas em seguida eu também gostaria de colocar, Albin, a relação disso com a mídia, né? Me lembro que você em um dos seus livros usa a expressão idade mídia, né? Justamente para pensar, quer dizer, o que é a própria política a partir da mediação, né? dos próprios meios de comunicação, né? Algo que não dá mais para não deixar de considerar, mas antes de passar para esse ponto, eu queria ainda te colocar essa própria questão que se levanta, de como é que o próprio sufragio universal se torna uma ameaça para o próprio neoliberalismo, Quer dizer, o sufragio universal como um princípio democrático, ele, de certa forma, ameaça o neoliberalismo na medida em que ele pode colocar, vamos dizer assim, outro projeto, né? Dentro de uma perspectiva de contínuo aperfeiçoamento econômico, né? Que muitas vezes o sufragio universal pode desfazer, né? Nesse contexto, Albino, eu te pergunto se você acha que isso tem a ver ou não com o fenômeno recente, que é o tal do Laufwer, né? Que é um, né? Uma, vamos dizer assim, uma, são novas estratégias, né? Nessa relação do neoliberalismo com a democracia, né? Que, de certa forma, vai debilitar governos nacionais, né? Então, se você acha que existe essa relação ou não, como é que você vê isso? Não, veja, eu acho que, por exemplo, nós vivemos numa parte do mundo onde ficou muito claro o uso desses expedientes outros, né? Expedientes não democráticos de recurso, por exemplo, pós-judiciário para derrubar e para impedir determinados governos mais progressistas, né? Não é possível que alguém minimamente inteligente possa acreditar que o ex-presidente do Equador, o ex-presidente da Bolívia, a ex-presidente do Chile, a ex-presidenta do Chile, a ex-presidenta da Argentina, o presidente do Brasil, todos esses e mais outros estavam envolvidos com corrupção. Todos eles. Não é possível acreditar nisso, né? Porque esse foi o argumento utilizado para depor todos esses governos, né? Para golpes contra esses governos. Porque, na verdade, aconteceram golpes, golpes de novo tipo. Golpes jurídicos, mediáticos, parlamentares, não mais golpes militares declarados, né? No caso da Bolívia foi um pouco diferente, porque foi um golpe dado por milícias, na verdade, onde as forças armadas ficaram, não se envolveram, deixaram o golpe acontecer. Então, veja, eu acho que é nítido isso, quer dizer, esses expedientes. E não estou falando só desses países aqui. Quer dizer, você tem uma mídia que ela, o tempo todo, ela fala contra o Estado, ela fala contra a política. Veja, no momento que você tem a democracia, a democracia se expandiu, cada vez mais pessoas votam, as pessoas podem participar da vida política da sociedade, então você começa a falar mal da política, você começa a falar mal do Estado. No momento que o Estado deixou de ser um Estado que representa apenas as classes dominantes, e passa a representar também, passa a ser mais permeado por setores outros sociais, e passa a ter políticas que não são só políticas para os dominantes, mas passa a ter políticas para outros setores sociais. Não deixou de ser um Estado capitalista, mas é um Estado capitalista permeado por contradições. No momento que isso está acontecendo, aí você começa a querer criticar ferrenhamente o Estado, que ele é ineficiente, que ele é isso, que aquilo, a política. Então, veja, eu não acho que esse discurso contra a política e contra o Estado, ele seja ingênuo. Ele não esteja colado o tempo todo, é você desqualificar o Estado e a iniciativa privada, a empresa privada é que é capaz de fazer tudo, de resolver tudo. E nós vemos, por exemplo, na pandemia, como isso é uma brincadeira. Nós vimos nas crises de 2008, 2009, aquelas crises grandes dos Estados Unidos, como foi brincadeira. Se o Estado não fizesse uma intervenção ali, eu não sei o que seria. A crise seria muito maior. A pandemia, se o Estado não fizesse intervenções, quer dizer, não no Brasil, porque com o novo presidente que nós temos, é impossível imaginar que o Estado possa ter alguma atitude correta. Mas, em outros países, se não fosse a intervenção do Estado, a pandemia se alastrava, a crise econômica seria muito mais ampla. na vida real, se mostra como é totalmente um mito, uma miragem, essa ideia de que o Estado, a gente pode prescindir do Estado, ou ter um Estado mínimo. Isso, em um momento de crise, isso fica totalmente evidente. Então, eu acho que esse discurso, essa campanha contra a política, contra o Estado, tem tudo a ver com o reforço do neoliberalismo. O tempo todo é empresa privada, funciona. E nós, no Brasil, olhamos as empresas privadas, meu Deus, como se elas funcionassem. Sim, sim. Você deve lembrar, Albino, logo no começo, quando estourou a pandemia, esse debate sobre a presença do Estado foi ressuscitado, justamente a partir da necessidade do Estado intervir através do Ministério da Saúde. isso durou um certo tempo e recentemente, de alguma maneira, isso parece que se diluiu, até em parte em função da dificuldade do governo de colocar o Ministério da Saúde e de entender o próprio papel do Estado nesse sentido. Não só se diluiu, como se inverteu, ou seja, na verdade, está se usando o próprio critério da pandemia para uma série de reformas do Estado que tem como objetivo supostamente modernizar o Estado, mas a gente sabe que é, no fundo, uma diminuição desse protagonismo do que você chamava de Estado de bem-estar social. Então, por exemplo, quando se fala agora da reforma administrativa, você vê que tem uma ampliação desse imaginário da empresa como grande arquétipo de instituição que também deveria dizer respeito agora ao Estado. Então, isso joga a gente ainda para mais neoliberalismo. Me parece que é um cenário que, a despeito da pandemia, ela acaba servindo para intensificar esse processo. Eu vejo, uma das coisas que mais me pressiona no Brasil é como nós temos uma mídia totalmente aliada com esse pensamento neoliberal. Não tem fissura, não tem divergência, não tem um setorzinho que pense diferente. Aliás, a mídia brasileira é assustadora. Quem vai para qualquer país, visita qualquer país, não precisa nenhum ser um país com a tradição democrática gigantesca, mas você vê, por exemplo, quando tem uma proposta de um governo, aquela proposta você ouve, os vários partidos são ouvidos, quer dizer, a liderança de um partido, a liderança de um partido de oposição, a liderança, você tem realmente um debate via mídia. Eu, recentemente, eu estava até em Portugal quando, não sei, foi um orçamento foi na virada do ano, o orçamento desse ano ia ser discutido, estava sendo colocado, havia um debate imenso, quer dizer, você tem as várias nuances, vários pensamentos colocados ali, uma discussão intensa. No Brasil não existe nada disso, você tem um debate que é uma fantasia, porque você, a Globo, por exemplo, ela pega todo mundo que é a favor do neoliberalismo, todo mundo que é a favor da reforma administrativa, quer dizer, não tem contraponto, não tem divergência, que é o mínimo que pode se ter uma lógica liberal, no sentido do jornalismo liberal, de ouvir as várias opiniões, etc e tal, isso não existe no país, e é impressionante como a mídia brasileira, ela é absolutamente neoliberal, e foi durante todo, inclusive o período Lula e tudo, continuou nessa perspectiva. Então, veja, eu acho que realmente nós temos uma situação de os embates da mídia com o governo são embates que são, vou dizer assim, mais, no plano mais superficial, porque no fundo o projeto é o mesmo, quer dizer, esse ultra neoliberalismo alucinado, o que é um neoliberalismo, não é um neoliberalismo, é um ultra neoliberalismo, é a destruição do Estado, quer dizer, tornar o Brasil, o Estado brasileiro totalmente impossível, quer dizer, e passar tudo para a iniciativa privada, quer dizer, no fundo é isso, quando você quer destruir as universidades, é isso, quando você quer destruir o sistema de saúde, é isso, quer dizer, e uma iniciativa privada no Brasil que nunca foi capaz de prestar ou de ter serviços mais amplos, sempre pensou assim em uma determinada parcela muito restrita da sociedade, que ela foi incapaz de fazer uma coisa mais, eu acho que é um pouco isso, né? Sim, do ponto de vista, Albino, de linguagem, de narrativa, observa-se que há uma, vamos dizer assim, grande influência da emergência da internet em meios tradicionais, né? Claramente, no caso da internet, a gente acompanha a emergência desse, dessa narrativa do gosto, do like, né? A narrativa que não é exatamente em cima de fatos, mas é cada vez mais, quer dizer, não é só apenas em cima de fatos, mas é cada vez mais em cima de reforçar ou não determinadas crenças já dadas a priori, quer dizer, você acha que há alguma relação dessa narrativa, né? Que é a narrativa do gosto, né? Com esse fenômeno recente que tem se discutido que é o negacionismo histórico? Veja, não sei, aí eu não saberia, Tiago, eu quero dizer o seguinte, começar até por uma parte anterior, que me preocupa muito essa ideia da relação entre as redes e a mídia, a velha mídia, vamos dizer assim, né? As redes digitais e as sociais e a velha mídia, a velha mídia é a televisão, né? Eu acho engraçado que essa velha mídia ela quer, na verdade, colocar as redes sociais como aqueles causadores de uma série de problemas do tipo fake news, quer dizer, associar fake news às redes sociais. Quando, na verdade, eu diria assim, os introdutores das fake news do Brasil foram exatamente a velha mídia, foi a velha mídia. Quer dizer, vou dar alguns exemplos concretos para entender isso. Alguém pode achar que uma capa da veja dizendo que as Farx estavam financiando o PT, isso é verdade? Isso era capa da veja, certo? Para que fake news maior do que isso? Certo? grande parte do ódio que tomou conta da série brasileira, que foi produzido, foi, na verdade, insufrado, que foi injetado no povo brasileiro cotidianamente, foi feito pela velha mídia. Porque essa ideia de associar, por exemplo, o ódio, etc, às redes sociais, me parece uma brincadeira. Tudo bem que as redes sociais têm uma série de características específicas que permitem isso, que permitem você fazer um discurso muito violento, por exemplo, muito agressivo, muito discriminador, permite tudo isso. Mas isso foi, na verdade, autorizado pelo que a mídia, a velha mídia, fez antes. a velha mídia criou um clima de ódio no país que não foram as redes sociais que criaram. As redes sociais vêm nessa linha, quer dizer, e aí, claro, elas têm algumas características que podem radicalizar até esses discursos, sem nenhuma dúvida. Agora, em relação à questão do negacionismo, eu acho que é o seguinte, como eu falei antes, esse pensamento não tem nenhum compromisso com a verdade, não tem nenhum compromisso com nenhum critério científico, não tem compromisso com nenhuma lógica argumentativa, não tem nenhum compromisso com nenhuma ideia de verdade, certo? É um pensamento que ele, vamos pensar assim, é um pensamento que é um pensamento do cálculo imediato da violência contra o outro, do cálculo político de derrotar e destruir o outro. O pensamento fascista, nazista, tinha algum compromisso? compromisso com a verdade, no momento que disse que os judeus eram a causa dos problemas da Alemanha, que os comunistas eram a causa dos problemas da Alemanha, que os homossexuais eram a causa do... Era um discurso absolutamente ilógico, que não tinha nenhum fundamento, que era nenhuma pessoa que minimamente tivesse informação, raciocinasse, mas aquele discurso se sobrepôs. o que conduz esse pensamento e ação dessas pessoas é exatamente esse cálculo. Eu quero destruir o outro, então vou utilizar isso independente se isso é verdade ou não é verdade. Quer dizer, você pega uma série dessas pessoas que estão no governo, a Damares, outro dia, eu vi até um... não sei quem fez isso, essas coisas que mandam pela rede, alguém diz assim, eu brinquei muito com a Damares, não levei a série a Damares, aí conta um pouco da história da Damares. Ela assessora, trabalhou lá no Congresso durante um tempo como assessorando as bancadas e passa algumas coisas dos discursos dela, que ela fala, que são coisas assim que você não acredita que esteja falando como a gente surpreendeu que o nazismo é uma coisa de esquerda que foi dito, você entende? Mas isso aí não tem nenhuma importância para essas pessoas. Quer dizer, o cálculo delas não é um cálculo a partir de uma lógica racional, não é a partir de um pensamento que tem o mínimo de consistência científica, isso não importa para essas pessoas. Quer dizer, que a Terra é plana, sabe? Desde que no seu cálculo político dê algum dividendo, não, sabe? Quer dizer, há um descompromisso total, né? E como nós temos um elite muito medíocre, que é outra coisa que me impressiona no Brasil, essa elite brasileira, quer dizer, a mediocridade, a pequenez de imaginação dela, quer dizer, então vai, aí essa elite, isso aí não importa muito, vamos, desde que a meta seja destruir os direitos, vamos adiante, você entende? O que é diferente de elite de alguns outros países, onde as elites têm algum compromisso com essa lógica da modernidade, com essa lógica da ciência que tem a ver com a modernidade, quer dizer, tem a lógica, tem alguma relação com esse caráter civilizatório, nossa elite não tem nenhuma, quer dizer, é uma elite que vem da, uma das coisas mais importantes que está acontecendo no Brasil hoje, para mim, é a retomada do tema da escravidão como elemento fundamental para a compreensão do país, quer dizer, nosso drama enquanto país não é ter sido colonizado pelos portugueses, somente, ou não foi principalmente por isso, mas é que nós tivemos quase 400 anos de escravidão, nos 520 anos que nós temos no país, quase 400 foi sobre escravidão, quer dizer, isso criou uma elite escravocata até hoje, quer dizer, quando aquela coisa de Dilma em relação aos empregados domésticos é sintomático, a empregada doméstica era uma semi-escrava no Brasil, até bem pouco tempo atrás, que vivia na casa das pessoas, em condições sempre degradantes, então, isso é impressionante, eu acho que eu diria assim, não tem a ver diretamente porque está nessa lógica maior desse movimento, desse movimento que não tem nenhum compromisso com critérios minimamente de conhecimento, vamos dizer assim, vale tudo, sim, sim, e me parece que quando você fala um pouco, você destaca um aspecto que parecia que poderia e que de fato faria diferença, seria um posicionamento um pouco mais racional do ponto de vista da mídia tradicional, em determinados momentos, nesses últimos quatro, cinco anos, houve momentos que a gente imaginava que esse posicionamento minimamente balizador pudesse ser feito e não foi feito, quer dizer, aí se destaca uma certa ainda singularidade dos meios tradicionais no sentido de estabelecer ainda uma certa diferenciação entre o tudo, está valendo tudo e a base factual das coisas, quer dizer, me parece que esse papel ainda de referenciação dos meios tradicionais ele também se perde nesse momento, onde se aposta numa alternativa, vamos dizer assim, irracional, mas, obviamente, onde não se pôde conter os resultados, me parece que havia uma compreensão que se podia deter as consequências disso tudo e de repente se perdeu o controle disso. Eu não sei, Tiago, porque o que eu acho é o seguinte, a mídia, na verdade, no Brasil, as instituições, elas andam fora dos trilhos onde elas deveriam andar. Por exemplo, você vê os militares, mesmo nos Estados Unidos, aquele chefe lá do exército foi participar de um evento, ele teve de se desculpar porque se envolveu demais em política, uma coisa desse tipo, uma coisa assim, não, o trino dos militares é fora da política, que é o lugar correto deles. Aqui não, quer dizer, a história do Brasil é uma história de intervenções militares, é como essa república é proclamada por um monarquista militar que resolveu, então, você tem uma, os trilhos não são bem delimitados, onde assim, e a mídia, em particular, ela é absolutamente politizada no país, quer dizer, ela não exerce esse papel, esse papel que deveria ser, quer dizer, o papel de tornar o espaço público, esse espaço que ela constitui, é no espaço plural, onde você dê acesso ali a várias, as várias visões da sociedade, da sociedade democrática. A mídia brasileira não cumpre esse papel, nunca cumpriu esse papel, diferente da mídia de outros países. A mídia brasileira sempre foi muito politizada, e, por exemplo, nesse período recente, desde 2005, eu tenho um amigo meu que se chama Fernando, ai meu Deus, esqueci o nome dele agora, Fernando Azevedo, é um professor da Universidade Federal de São Carlos, ele fez uma tese para passar para a professora titular, que analisou muito, até ele não é um cientista político quantitativo, mas ele fez nesse trabalho um trabalho muito quantitativo, por conta do contexto que ele fez o trabalho, que era ver essa cobertura da mídia brasileira em relação ao PT, desde a eleição de Collor, até, ele pegou, claro, não pegou todo o período, foi pegando assim os momentos mais, onde a disputa política estava mais acentuada, pegou a primeira página, pegou os editoriais, e pegou Folha de São Paulo, Globo e Estadão. É impressionante, quer dizer, desde 2005, o discurso, até 2003, o PT é um partido revolucionário, é um partido que deve ser temido, porque vai, de 2003 a 2005 ficou uma coisa meio ambígua, 2005 em diante, o PT é um partido corrupto, quer dizer, 2005, nós temos 2020, 15 anos desse discurso sendo dito o tempo todo, e não era um, dois, três veículos da grande mídia, eram todos, com exceção da Carta Capital, todos, todos, quer dizer, era Emiliano José, que é um político, jornalista, professor de jornalismo, ele cunhou na tese dele de doutorado uma expressão jornalismo de campanha, era um jornalismo de campanha, jornalismo de campanha é o paradoxo total, porque jornalismo de campanha não se dão bem, campanha é da publicidade, mas jornalismo de campanha sintetiza bem essa coisa estranha que aconteceu no jornalismo brasileiro, é um jornalismo de campanha, quer dizer, era assim, vamos derrubar a Lula, vamos derrubar o PT, quer dizer, dane-se o jornalismo, dane-se ouvir as várias opiniões, as várias visões, nosso objetivo é esse, e foi isso, quer dizer, a quantidade de capas, a quantidade de tempo nos jornais para destruir Lula é algo assustador, quer dizer, se você contabilizar tudo isso, é uma das maiores campanhas contra alguém, contra alguém, foi uma campanha, sabe, como é que a gente pode esperar alguma coisa dessa mídia, desse papel que você está falando, quer dizer, esse papel, que é o papel que a mídia exerce nos países democráticos, onde ela é fundamental na lógica democrática, porque ela é que torna público, ela é que dá visibilidade aos vários discursos, às várias interpretações da sociedade que estão existindo na sociedade. Aqui no Brasil não tem isso, não tem, qual é a mídia que tem uma posição diferenciada, por exemplo, que tem alguma visão diferenciada no neoliberalismo? Nenhuma, certo? Qual é a mídia que teve alguma visão diferenciada em relação a essa coisa do PT e do... Agora, o que me impressiona, mais do que tudo, é que Lula foi um presidente absolutamente conciliador. Absolutamente conciliador. Você vê a gravidade de nossa elite. Se ele fosse um revolucionário que quisesse mudar isso, mudar aquilo, transformar isso, você podia até entender a reação dos dominantes. Mas uma figura conciliadora com ele é, impressionantemente conciliador, aí você vê o outro lado, como eles não estavam ali para aceitar ninguém que tivesse um pensamento minimamente diferente deles, mesmo que eles tivessem ganho muito nesse período. Quer dizer, a lógica de classe fica nítido, quer dizer, não aceitar um que é diferente que é de outra classe, o preconceito de classe, é algo, que eu diria assim, assustador. A mídia, nesse sentido, ela teve um papel político defasto, e grande parte do que nós vivemos hoje se deve à grande mídia brasileira, não tenho nenhuma dúvida disso, não é as redes sociais. Ela agora fica querendo culpabilizar as redes sociais pelos fake news, pela não sei, não dá para acreditar nisso. Albino, você tem estado à frente dos encontros anuais, tem pelo menos participado, acompanhado de perto, quando não organizado, os encontros anuais de estudos multidisciplinares em cultura, e imagina que aí deve estar também circulando uma série de tentativas de organização na sociedade civil, ou inquietações, também relacionadas, como respostas a esse momento, eu digo esse momento dos últimos anos. Como é que você vê essa movimentação, o que você destacaria, se você acha que isso faz sentido, em relação à própria capacidade da sociedade de tentar reagir ou se organizar, enquanto a criação de espaços sejam universitários ou não, digamos assim. Veja, o ENECUT, só para quem é, o encontro de estudos multidisciplinares em cultura, a característica dele fundamentalmente é que ele desmulta todas as tribos que estudam cultura. se o cara é de economia, mas economia da cultura, se é de direito, direito cultural, se é de comunicação que trabalha com essa interface com comunicação cultura, se é de estudos culturais, independente de que área a figura for, desde que estude cultura é um encontro para isso. Então, é um encontro muito significativo e outro dado importante desse encontro é que ele não é um encontro meramente acadêmico, ele o tempo todo, desde o início, ele dialoga muito com os temas que são temas culturais daquele momento. E, claro, esses anos tem discutido muito tudo o que está acontecendo aí. Então, é um encontro, assim, que eu diria muito colado nas discussões teóricas, mas gerais, da cultura, mas também muito colado a essas discussões mais, assim, na relação com a sociedade, seja Brasil, seja mundo. Agora, eu acho que existem reações, quer dizer, nós não podemos imaginar o Brasil a partir daquela que seria o grande elemento de visibilidade do Brasil, que seria a grande mídia e as redes sociais. Por quê? Por que que não pode? Porque, na verdade, principalmente a grande mídia, ela não passa, o que é que a grande mídia fala do Brasil? Ela fala violência, violência, escândalos, principalmente escândalos em relação política. Grande parte do judiciário se dá nessa lógica, violência e escândalo, nessa chave. O resto do Brasil, e agora, claro, a pandemia ocupou um espaço também muito grande, o resto do que está acontecendo no Brasil fica invisibilizado. Então, nós não sabemos as grandes lutas que estão acontecendo. a gente tem uma visão de Brasil muito estigmatizada, muito orientada. Quer dizer, o que é que a mídia fala sobre favela, que é um lugar de violência, de tráfego, ponto. Quando você vai para a favela, no campo da cultura, por exemplo, é um lugar hoje que tem uma riquíssima criação cultural nas favelas brasileiras. Isso é totalmente invisibilizado, porque, para a mídia, a favela é lugar do crime e do tráfego, ponto. Da violência, ponto. Então, nós temos isso. Quer dizer, um Brasil que é visto de maneira totalmente enviesada. Infelizmente, o Brasil não é isso. O Brasil tem muita luta, tem muita movimentação, tem muita coisa sendo criada, que, infelizmente, fica invisibilizado. Por exemplo, o campo da cultura foi capaz. Ele foi um campo que sofreu muito com a pandemia, porque foi um dos primeiros campos a ser paralisado e vai ser um dos últimos a voltar. Então, ele sofreu muitíssimo, isso teve um impacto imenso sobre o campo cultural. E o campo cultural foi capaz de se organizar, passar por cima de suas divisões internas, que o campo cultural é muito dividido, porque tem o pessoal de teatro, o pessoal de não sei o que, o pessoal de cultura popular, o pessoal é muito fragmentado nesse sentido. Ele conseguiu passar por cima disso e fazer uma bela movimentação junto junto com a Câmara dos Deputados e o Senado. Fez uma articulação muito eficaz com particularmente os parlamentares mais democráticos, mais progressistas, de esquerda, do PT, do PSOL, do PCdoB e por aí vai. E conseguiu, na verdade, uma vitória imensa que foi a lei Aldir Blanc, tanto que passou com quase unanimidade na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Essa lei, ela traz, imagina o paradoxo, num governo como esse, que é inimigo da cultura, que botou a cultura, as universidades, a ciência, as artes como inimigas, um governo como esse foi abrigado, na verdade, a sancionar uma lei que bota 3 bilhões para o campo da cultura, que é um valor, não é um valor de outro mundo, mas é um valor significativo em termos de campo de cultura. Quer dizer, se não fosse a movimentação desses setores, isso não seria conseguido. O desafio agora é fazer com que essa lei, ela seja executada. E, além disso, tem um dado importante, essa lei foi organizada a partir de uma lógica do Sistema Nacional de Cultura, que é outra coisa que eles querem destruir. O Sistema Nacional de Cultura é um sistema que pensa o campo cultural a partir de uma lógica federativa, União, Estados e Municípios. Então, o recurso da União foi repassado para os estados e municípios que vão executar esse recurso. O que é ótimo para a gente, porque se ficasse na mão da União, eu não sei como isso seria feito. Então, já foi uma... Essa lógica do Sistema Nacional de Cultura era uma lógica também, nesse momento, muito importante. Não só porque reforça o sistema, mas porque também garante que os setores mais interessados vão tentar realmente fazer isso. isso é uma vitória imensa, você entende? É um produto de luta do campo cultural. Para não parecer que... Agora, qual é a dimensão que se teve na grande mídia? Qual é a discussão que se propiciou? Querido, no campo cultural está uma movimentação imensa. Eu, sábado, uma e meia da tarde, participei de uma live que era no Congresso Popular de Cultura que está acontecendo no Brasil. Um Congresso Popular, já que... Uma conferência popular de cultura, já que o governo não está fazendo conferência, os setores da cultura estão fazendo uma conferência. Quem é que sabe disso? Aonde é que tem uma notícia sobre isso? Nada. Você entende? Sim. Então, eu acho que estão acontecendo coisas. O setor da cultura, e diria assim, o setor da cultura é um dos setores mais contestadores de tudo. Foi um setor que se colocou contra o golpe, majoritariamente. Claro que sempre há os que aderem, mas majoritariamente é um setor que lutou contra o governo Temer, fora Temer, o tempo todo, a gente ia a qualquer show de música, depois se colocou contra a candidatura Bolsonaro, movimentos tipo ele não, etc e tal, se colocou a favor da candidatura Lula, depois o envolvimento do campo da cultura ainda no todo movimento Lula Livre foi intenso, grandes nomes da cultura brasileira se envolveram com isso, então você tem uma movimentação, agora nada disso aparece, quer dizer, você tem um grande show que é feito do movimento Lula Livre, aqui em Salvador ou outras cidades, a mídia simplesmente ignorou, não deu uma linha sobre isso, você entende? tornou tudo isso invisível, então a gente tem uma sociedade onde tem uma movimentação social, uma dinâmica social invisível, né? Sim, 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 quer dizer, na realidade a gente tem aí uma questão que você colocava no início, quer dizer, que o contraditório, a diferença, ela desaparece dessa narrativa recente, quer dizer, essa narrativa do embate, ela, de alguma maneira, simplesmente não mostra, quer dizer, a diferença, né? Eu queria te colocar uma questão, Albino, a gente está aí um pouco caminhando para os últimos, para esse momento final da nossa entrevista, retomando essa sua última fala, quer dizer, que também vai havendo uma apropriação, né? Nessa reorganização da sociedade, no campo da cultura e em outras áreas também, mas vai havendo uma apropriação desses novos meios, dessas novas mídias também para, como forma de articulação, de disputa, inclusive, de tentar disputar alguma narrativa, de colocar a contradição, etc. Quer dizer, e aí você tem uma passagem no seu texto que é muito interessante, quando você diz que a pandemia nos tornou contemporâneos, quer dizer, em que medida que essa passagem sua tem também a ver tem também a ver com essa capacidade de articulação da sociedade com as novas mídias, né? Se você acha que isso faz algum sentido, ou seja, seria a pandemia nos torna contemporâneos, né? Sim, veja, as novas mídias, essas mídias digitais, é muito engraçado que no início, quando ela surgiu lá nos anos 90, havia, particularmente, dentro das pessoas da área de comunicação, uma visão muito emancipadora dela, quer dizer, uma visão de que elas eram libertadoras em si, elas traziam uma potencialidade libertadora gigantesca e tudo. Eu sempre desconfiei um pouco disso, né? Porque, na verdade, eu não acredito que as tecnologias em si, elas se realizem na sociedade sem uma interlocução com as relações sociais aonde elas estão localizadas, né? Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com comunicação, só para a gente entender, né? Por exemplo, a máquina, ela foi inventada lá para trás e ela ampliava imensamente a produtividade do trabalho. Quer dizer, seria lógico se você tem um instrumento que potencializa a produtividade do trabalho, que a introdução da máquina viesse junto com a redução da jornada de trabalho, não é? Seria absolutamente lógico. Foi exatamente o oposto que aconteceu na história da humanidade. Foi o momento onde as jornadas de trabalho se tornaram as maiores, porque com a máquina simplificava o trabalho e introduziu as mulheres e as crianças como forças de trabalho. Introduzindo mulheres e crianças como forças de trabalho, a capacidade de reação dos trabalhadores diminuiu. Então, as jornadas de trabalho naquele momento elas passaram para 16 horas diárias, em alguns casos, 14 horas diárias. Foi um dos períodos de maior exploração em termos de jornada de trabalho por conta da introdução da máquina. Aquela máquina que tinha potencialmente um efeito, ela vai ter outro, porque a tecnologia em si não produz o efeito sozinho, ela depende de circunstâncias. e eu acho que o que aconteceu com essas novas tecnologias, com o surgimento desses robôs, etc., foi mostrar isso. Quer dizer, a tecnologia pode, eu não estou dizendo que ela não tem até umas potencialidades libertadoras, mas ela é inserida nessa sociedade, que é uma sociedade de classe, uma sociedade desigual, uma sociedade de exploradores explorados, ela é contaminada por essa lógica. Certo? Porque as suas potencialidades técnicas, tecnológicas, são em boa medida abandonadas, são fragilizadas em torno de uma lógica que é uma lógica social, que é uma lógica da exploração da desigualdade, etc., e tal. Eu acho que hoje ninguém vai chegar a esse discurso que era um discurso absolutamente hegemônico, emancipador dessas novas tecnologias, ninguém mais faz esse discurso. A partir do risco, quer dizer, desses robôs, da lógica, do controle que isso tem, do controle que isso tem sobre a política, por exemplo, etc., eu acho que ninguém é mais louco para colocar isso. Isso eu gosto de dizer porque eu acho que é importante que a gente pense sempre a questão da tecnologia na sua relação com a sociedade. Eu uso, inclusive, eu prefiro a expressão sócio-tecnologia porque incorpora essa dimensão social do que meramente tecnologia. Mas você pergunta o título que ficou no final, que a pandemia nos tornou contemporâneos. Por que a pandemia nos tornou contemporâneos? Na verdade, pelo raciocínio que eu vinha desenvolvendo. Você tem uma sociedade que, apesar de existirem tecnologicamente, alguns instrumentos tecnológicos que permitem essa sociabilidade que é uma conjunção de convivência com televivência, apesar disso já existir, isso não era potencializado, predominava imensamente a convivência. Quando a convivência entra em cheque pela quarentena, pela pandemia, que é de a dimensão pública da convivência, se restringe à dimensão privada, você tem, então, uma potencialização. As pessoas são jogadas para utilizar trabalho remoto, ensino à distância, conversas familiares via rede, quer dizer, então, essa tecnologia que existia, mas que estava lá, e, inclusive, isso acarretou o desenvolvimento de novos aplicativos muito mais amigáveis, muito mais razoáveis de você desenvolver essas, né? Então, eu acho, assim, a coisa do trabalho, a medicina à distância, não sei o que, vai ser, isso não tem volta. Como eu estava dizendo em si, isso vai ser uma das coisas que a pandemia vai deixar para o bem ou para o mal, aqui não tem nenhum juízo de valor, é que isso vai ficar. Quer dizer, nós seremos totalmente diferentes pós-pandemia do que éramos antes da pandemia, porque nós, essa dimensão virtual, essa dimensão de televivência, ela vai realmente se consolidar na sociedade. e por isso que eu digo que nós nos tornamos contemporâneos, que a minha visão é que a sociabilidade da contemporaneidade é exatamente essa sociabilidade que faz esse, essa mistura, faz essa mesclagem entre espaços virtuais e espaços geográficos, entre vivências e televivências, entre convivências e, quer dizer, é esse, isso é que, eu diria assim, contemporâneo é isso. Então, nós vamos nos tornar, não tem volta, não tem volta, quer dizer, isso vem para ficar. Em outras coisas, eu não sei o que vai acontecer na pandemia, isso eu acho que, para mim, é um pouco indiscutível, né? Ou seja, tem sentido, vamos pensar aqui, você muitas vezes era chamado para uma reunião em Brasília, aí você saia de Salvador, duas horas e tanto de avião, saia cedo, chegava em Brasília, ia para uma reunião de duas horas, depois tinha reunião, aí depois pegava reunião, voltava para você perdia o dia inteiro para ir para uma reunião de duas horas, quer dizer, não tem nenhuma lógica você fazer isso mais, certo? A não ser que sejam reuniões muito especiais, quer dizer, não vai se fazer isso, eu acho que não tem, claro, eu acho que o trabalho universitário não vai se tornar um trabalho virtual, quer dizer, a aula presencial, a pesquisa presencial vai continuar, mas ninguém vai imaginar que a universidade vai ser tão presencial, apenas presencial, depois da pandemia, a gente fez o Enecult, depois a gente fez uma avaliação do Enecult desse ano que foi todo virtual, e nós chegamos à conclusão seguinte, não fechamos ainda, não tomamos decisão, mas foi a primeira avaliação, que o Enecult do ano que vem, ele tem que ser híbrido, ele tem que ser híbrido, porque legal que talvez não dê para botar 400 trabalhos para serem apresentados virtualmente, até tecnologicamente não é simples isso, mas algumas mesas que nós fizemos, elas tiveram uma quantidade de pessoas ou assistindo ao vivo, ou depois assistindo posteriormente, que a gente não alcançaria nunca com a coisa presencial, e a dimensão inclusive espacial dessas pessoas pelo Brasil inteiro. Então, por que nós vamos voltar a um modelo que era totalmente presencial? Seria um retrocesso, não tem sentido. Isso é que eu acho que nós agora somos contemporâneos, quer dizer, vamos ser, porque vamos conviver cada vez mais nessa, esse diálogo tenso, não é uma coisa simples, não é harmônico, não é tranquilo, quer dizer, tem potencialidades benéficas e algumas que são muito, eu fico pensando às vezes, eu tenho um neto de 11 anos, ele fica na rede imensamente, o contato dele, e ele é um menino super esperto, mas o contato dele com as coisas mais geográficas, físicas, é muito, eu acho que tem um lado aí que você tem que cuidar disso também, da própria convivência das pessoas, não perder essa dimensão de convivência, de amizade. Sim, ou seja, uma das poucas certezas relacionadas à pandemia seria essa, de que a gente ingressa num mundo ainda mais mediatizado, quer dizer, se radicaliza essa relação híbrida com as tecnologias, e isso, obviamente, como você levanta, vai gerar, acho que variáveis ainda mais intensas do ponto de vista dessa interseção, das interseções. É, é por isso que nós seremos contemporâneos, porque veremos a sociabilidade contemporânea de forma mais intensa mesmo. Perfeito, perfeito, Albino. A gente está chegando ao final, realmente, é uma tristeza ter que parar aqui, porque eu acho que você faz uma análise recente, da história recente do país, muito interessante, acho que a gente está precisando dessas avaliações, a gente talvez esteja chegando num momento de elaborar essa dimensão que se apresentou do país, que eventualmente já soubesse, mas ela talvez tenha ficado muito evidente do ponto de vista da estruturação da sociedade, das nossas heranças escravocratas, do papel dos meios de comunicação, e realmente é muito bom te ouvir, porque eu acho que a gente realmente precisa de falas agora que consigam trazer isso para a luz e permitir que a gente possa então se preparar para o que vem por aí também, porque em parte isso está chegando, cada vez mais o que se coloca é então e agora, como é que a gente vai seguir a partir da própria crise brasileira. Então, para mim foi uma alegria enorme te ouvir, Albino, e queria te agradecer imensamente a contribuição com o Siseco e espero que a gente possa continuar conversando. Veja, eu queria novamente agradecer ao Siseco, acho que todas as iniciativas hoje, Tiago, que coloquem possibilidade de discussão, nós vivemos um período, contraditoriamente, um período que ele foi muito rico em uma série de experiências no campo das políticas culturais, foi riquíssimo, uma figura como o Gil no Ministério foi absolutamente significativa, então você teve experiências muito ricas, mas foi também paradoxalmente um período de pouca discussão sobre o próprio país, pouca discussão política, é impressionante isso, então eu acho que nós temos de correr atrás desse, quer dizer, quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente imaginar, porque esse momento, como é um momento de crise, é um momento de grande desafio para a imaginação, para a capacidade de imaginar, como é que nós saímos disso, como é que nós não repetimos determinados erros que tivemos, como é que nós não vamos repetir erros que estão colocados socialmente, então é um momento de um grande desafio para a imaginação, e a imaginação só funciona se ela realmente for compartilha, se ela for discutida, não existe essa coisa do Salvador que tem a ideia genial, quer dizer, isso tem que ser uma construção coletiva, então eu acho que todo momento que a gente possa discutir é um momento de construção coletiva, e quero mandar um abraço a todos os colegas do Siseco e particularmente um abraço para o meu querido Faustino. Obrigado, obrigado Albino, antes da gente encerrar, eu só queria lembrar que as discussões realizadas no encontro dos estudos multidisciplinares em cultura, elas estão no YouTube, não é isso? Era só para relembrar. No YouTube do Cult e do Enem Cult. Perfeito. No Centro de Estudos Multidisciplinários em Cultura, não é isso? Exato. Perfeito. Perfeito. Albino, então mais uma vez muito obrigado, prazer te encontrar de novo, e vamos continuar em contato então. Tá bem. Yuri mandou um abraço. Oh, grande abraço para o Yuri, para a Linda, para todo mundo aí. Para a ti também. também, exatamente. Tá bom? Um grande abraço, Albino, muito obrigado, alegria te ver de novo. Tá bom, alegria grande, viu? Obrigado, querido, um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.